Eu sempre tive um instinto assassino Nunca segui o aviso excluído desde o ano quinto Alimento o que sinto, não vivo bem sorrindo Sei que é nas sombras tio que apareço vindo Sei que sou um cara errado, um cara amargo Um cara amargurado, uma ovelha negra é fato É real esse relato, eu odeio carrapato Se querem me odiar, eu quero ser odiado Fala gente, tranquilidade, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam suaves nas suas casas Mas com saúde e sem corunga vírus Corunga vírus Rapaziada, o negócio é o seguinte Vocês pediram pra mim reagir a nova música do Orochi Nova Colônia, o nome da música Eu vou fazer uma avaliação aqui Uma avaliação react sobre o tema, sobre a música Nem sei o que ele vai falar Nem sei o que se trata, o que seria a nova colônia Mas enfim, vamos arrumar aqui E vamos ver se é bom ou se não é Lembrando que se você não é inscrito do canal Se inscreva, ativa as notificações aí Ativa o sininho, certo? Pra não perder nenhum vídeo do canal E vamos lá rapaziada Vamos avaliar isso aí com total imparcialidade Pra ver se realmente essa música vale a pena É boa ou se foi uma merda Não tô nem aí Tô aqui pra ser sincero Não sou pago pro Orochi 3, 2, 1, go! Caralho, mano! O toque parece de Metallica No sample do vídeo? Do, do, do beat? Autotune forte Fogo na Amazônia Foda seu sistema Eu tô na Babilônia Tudo que restou São cinzares de memória Sangue pelas ruas Morte nas escolas Pobre morador Com medo até dar sombra Do nada uma bala Perdida te encontra Menos empregado É mais insegurança Prende um viciado E mata uma criança Animar se divertindo Manipulando essa massa Pela estrada Mais sombre O pobre caminha pro nada Parafala K47 Guarda-chuva Chuteiro de três E se foda a arma utilizada Foram 80 tiros de uma vez Menos um favelado Mais um mamãe que chora Mais um preto morre trabalhando Mais um preto morre indo pra escola Me diz quanto vale um preto morto Menos com gol na copa Jack preto e maconha não presta Quanto vale um avião de coca Como se torna uma celebridade Vivendo em tempos de calamidade Parafala K47 Guarda-chuva Chuteiro de três E se foda a arma utilizada Nós viemos pra matar você Vamos ter um fogo na Amazônia Foda seu sistema Eu tô na Babilônia Tudo que restou São cinzares de memória Sangue pelas ruas Morte nas escolas Pobre morador Com medo até da sombra Do nada uma bala Perdida a cinco anos Menos empregado Mas insegurança Prende um viciado E mata uma criança Fogo no museu Fogo na Amazônia Foda seu sistema Eu tô na Babilônia Tudo que restou São cinzares de memória Sangue pelas ruas Morte nas escolas Pobre morador Com medo até da sombra Do nada uma bala Perdida a cinco anos Menos empregado O show de Orochi No show de Orochi Viu no YouTube Centenas de pessoas se aglomeram Pra assistir ao show de um funkeiro É o MC Orochi Ele aparece como atração principal Em um anúncio De um festival que aconteceu Sexta passada na comunidade No meio do público Homens fortemente armados É possível ver pelo menos Dez fuzis Um deles Compira telescópio Procurado MC Orochi Afirmou o seguinte Não escolha o público Canto para ricos e pobres Já que a cultura Pertence a todos Disse ainda que o fato De o Estado falhar Em controlar essas áreas Não pode ser Se há o direito à cultura Fura 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 No final só restam cinzas Nós somos luz de fogo Que manda negatividade E salvando minha família Como uma tempestade Sobre a Amazônia Mentira O que você vê depois Que fecha os olhos Minha vida Vai muito além das ilusões De uma serenidade Tudo correria tem a essência Do celebridade Tá ligado? Menos vaidades e mais verdades Vivência e realidade Saber usar uma queda difícil Como um trampolim pra prosperidade Lembrando sempre que uma dificuldade É apenas um intervalo Entre duas felicidades E que um criminoso no sistema Pode ser um herói pras comunidades Nenhuma joia brilha mais Que o olhar de um amor sincero Nenhum dinheiro compra felicidade Mas não é só isso que eu quero Então é só isso que eu quero E a sua vida E a sua vida É o que você quer ver O que você quer ver o caramba hein mano que que eu tenho a dizer sobre essa música vamos lá vamos começar vamos por ordem passo a passo o beat sensacional entendeu um tempo ali até com uma pegada rock and roll entendeu uma pegada até Johnny Cash meio metálica meio a vende ser um pouco e vintage assim nessa pegada eu achei sensacional quando vai falar um assunto sério é bom se usar um beat que traga a emoção sentimento da pessoa que está ouvindo para um assunto sério então foi legal a letra cara eu achei fraca achei fraca achei que o Orochi citou Amazônia coronavírus entendeu a as merdas da política mas não se aprofundou em nada entendeu então ficou muito vazio muito ralo muito raso então não curti muito o flow do Orochi tomar conta ele é bom nisso mesmo porém o autotune é muito pesado não curto uma coisa meio robótica assim não curto para ouvir mas beleza tudo bem tá tranquilo agora no final ele mandou bem cara no final eu achei legal a hora que o beat ficou tranquilo ele só falou algumas coisas ali e a dificuldade é o intervalo entre uma duas felicidades achei isso genial cara na moral tem mais que ele já citado ali mano cara citado que tudo que é só uma fase alguma coisa assim que ele citou ali quando eu tava menininho andando e essa parte gostei bastante porque eu gosto de positividade tá ligado acho legal isso mesmo na depressão se você poder tirar algo legal daquilo que algumas músicas às vezes meio triste mas com alguma passando sentimento de você se conformar com a sua tristeza e saber relevar saber conviver com ela também acho legal mas não foi esse caso aqui exatamente que foi positividade pura e mano não mais eu gostei tá ligado achei fraca letra mas o beat foi bom e o final foi da hora demais essa é a minha opinião se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal comenta em baixo eu quero saber a sua opinião também certo minhas redes sociais estão aqui minha música da intro está aqui na descrição vai dar uma força no meu canal de música que está começando agora não tem produção nenhuma só tô jogando todas as minhas composições em ordem estamos numa composição que é o a música anti-herói que de 2014 e é isso aí rapaziada entra no meu canal de música se inscreve também deixa o like em tudo que se puder vai me ajudar muito até o próximo vídeo e para quem quer pedir um react que é pedir um tema de vídeo vai no meu facebook comenta em qualquer publicação não adianta comentar na comunidade do youtube aí no comentário que dificilmente eu vou poder separar algum agora lá no facebook eu sempre reajo porque quem vai até o meu facebook é que realmente quer que eu faça um vídeo falando sobre aquilo então vai no meu facebook está no link da descrição tamo junto e até o próximo vídeo eu sempre tive um instinto assassino nunca segui o aviso excluído desde o ano quinto alimento que sinto não vivo bem sorrindo sei que é nas sombras que o que apareço vindo sei que são um cara errado um cara marco um cara amargurado uma ovelha negra é fato é real esse relato eu odeio carrapato se querem me odiar eu quero ser odiado